Vitor, essa semana nós tivemos a reunião do G20, em que foi definido uma trégua entre os Estados Unidos e a China, depois de muito tempo de guerra comercial entre os dois países. O que isso pode afetar na relação comercial com o Brasil? Bom, as principais decisões que a gente pode extrair da reunião entre Trump e Xi Jinping no encontro do G20 foi a suspensão da imposição de novas tarifas e de aumento daquelas que já estão vigentes, em troca do compromisso chinês de expandir o ingresso de empresas norte-americanas no seu mercado e da retomada de compras de gêneros agrícolas dos Estados Unidos, entre outros itens também como veículos, o que foi muito comemorado por Trump. O problema disso tudo é que essas decisões vieram à tona por interlocução do Donald Trump. nenhum acordo foi assinado. Então, meio que estamos vivendo agora alteração em dinâmicas importantes de mercado, principalmente no da soja, baseado no boato ainda, nada foi assinado. Então, os representantes dos dois países estão em contato intenso para chegar a um acordo, e colocar isso no papel. E a provável resolução desse imbróglio comercial afeta o Brasil, sobretudo em dois mercados, o de soja e o mercado de carne suína. Desde que esse imbróglio comercial nos Estados Unidos e China começou, as vendas do Brasil para a China cresceram 27%, acima até do crescimento das próprias vendas externas do Brasil, que foi de 8,5%. E muito disso se deu pela expansão das vendas de soja e de carne suína. As vendas de soja saltaram para mais de 66 milhões de toneladas, saindo de 50 milhões de toneladas no ano passado. Então, a resolução dessa briga comercial, ela pode fazer os preços aqui no Brasil arrefecerem, pela própria redução da demanda externa. A gente acredita que, embora a China, voltando a comprar soja dos Estados Unidos, os preços da soja em Chicago aumentem, esse aumento não deve se sobrepor à perda dos prêmios portuários postos aqui no Brasil. Ou seja, são dois itens que compõem a paridade com o mercado norte-americano, mas o aumento do preço da soja nos Estados Unidos deve ser menos do que o necessário para neutralizar a queda dos prêmios portuários. E os preços aqui da saca no Brasil devem cair. Em relação à carne suína, a perspectiva é de que o fluxo continue crescendo para a China. Ou seja, esse acordo ainda é uma especulação, não foi efetivado, e mesmo assim os preços já estão menores aqui na exportação do Brasil. Perfeito, Arson. Desde que começou a ventilar a possibilidade de um acordo, os preços da soja em Chicago romperam os 9 dólares bushel. Só que os prêmios portuários aqui no Brasil saíram do patamar de 75 centos por bushel para 40 centos, mais ou menos, o que é considerado um nível normal para essa época do ano, para o vencimento de março, a partir de março. Então, daí vem a nossa perspectiva de que os preços da soja caiam significativamente aqui no Brasil, porque esse aumento dos preços de Chicago não compensarão a queda dos prêmios portuários aqui no Brasil. Até porque os preços em Chicago não devem subir tanto, porque os Estados Unidos estão com os maiores estoques da sua história. Geralmente, esses estoques ficavam em um patamar de 6, 5 milhões de toneladas, quando muito, 8, e agora eles estão superando as 20 milhões de toneladas. Então, esses estoques de passagem devem impedir que a ascensão dos preços de Chicago faça com que a precificação do grão aqui no Brasil, via paridade, permaneça a mesma que está hoje. Em relação à carne suína, que é outro produto que os chineses têm muita demanda da carne suína do Brasil, como que ela pode ser afetada? A China já vinha aumentando essas aquisições de carne suína do Brasil. E essa guerra, com a imposição da barreira traifária, a aquisição de carne suína dos Estados Unidos, ela só intensificou o ritmo desse incremento. Então, a gente deve continuar assistindo o aumento das aquisições chinesas de carnes brasileiras. Para você ter uma ideia, só a título de curiosidade, o ano passado, o ano inteiro passado, o Brasil exportou 66 mil toneladas de carne suína natura para a China. Somente entre janeiro e novembro desse ano, essas exportações chegaram a mais de 88 mil toneladas. Já supera mais a metade do total exportado de carne suína do Brasil. E esse incremento deve continuar apenas em uma velocidade menor, com a retomada do fluxo comercial de carne suína dos Estados Unidos para a China. Desde agosto também, a China vem passando por um surto de febre suína africana. Essa crise sanitária também pode intensificar o comércio de carne suína? Olha, com certeza. Porque aí, em vez de você importar o grão para abastecer a sua cadeia de proteína animal local, você vai importar a carne de outros países. E o Brasil certamente vai ser alvo dessas importações. Até por isso, o impacto sobre o mercado de soja, da retomada do fluxo comercial de soja dos Estados Unidos para a China, não deve ser tão grande quanto muitos acreditam. Porque a cadeia de proteína animal local, principalmente a suína cultura, ela vai demandar mais grãos para abastecer o aumento do seu plantel de olho. no crescimento das vendas externas para a China e também na retomada das vendas para a Rússia. Então, as aquisições do mercado doméstico de soja podem dar um suporte importante para a soja. Os preços ficarão aquém do esperado nesse ano, caso a guerra comercial se mantivesse entre Estados Unidos e China. Mas, a níveis históricos, o preço da soja vai poder sim ser considerado remunerador. Ao passo que o produtor de carne suína pode ver uma relação de troca muito melhor nesse ano. Porque os preços dos insumos poderão ficar aquém do esperado, inclusive do milho, em função dos grandes estoques norte-americanos. Enquanto a intensificação da demanda externa, sob a forma das aquisições da Rússia e da China, poderão secar o incremento da produção nacional. Então, essa febre suína africana na China tende a sustentar os preços de ambos os mercados aqui no Brasil. E em relação à carne bovina, ela pode ser impactada de alguma forma com o eventual acordo? A carne bovina, ela pode não ser impactada porque a China representa uma demanda fidelizada da carne bovina brasileira. Tanto que os próprios números das vendas externas de carne bovina para a China durante todo esse imbróglio não se alteraram tanto. Então, a gente acredita que... Não, os números postados pelas vendas externas do Brasil de carne bovina continuarão robustos como foram esse ano.